Olá papaias de neto por histórias, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui super formal, meu jaleco de doutora, porque eu não faço a mínima ideia, mas é isso, vida que segue. Então galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa muito legal que eu tive muita vontade de mostrar aqui no canal desde a primeira vez, a primeira vez que eu mostrei aqueles desenhos. Vocês se lembram? Então, lembra de dois especiais que eu falei que poderia ser assunto para um próximo vídeo? É esse vídeo aqui. Então, só se usem que eu vou buscar eles agora. E no caso, os dois desenhos são... Da Linda E do Jack Por que que eu mostrei esses desenhos? Por que que eu mostrei esses desenhos novamente? Vocês me perguntam? É muito fácil a resposta. Simples, eles não são apenas desenhos meus, eles são uma história que eu criei. E se vocês quiserem saber como se faz para ler essa história do Jack, me acompanhem aqui no Saia da Felinha. Então galera, para vocês conseguirem ler a minha história do Jack, vocês basicamente vão entrar neste site ou aplicativo chamado Spiritful Think. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, você vai basicamente pesquisar a história, o título da história, que vai ser exatamente esse que eu estou digitando agora neste momento. Então, no caso, ela é a minha, a minha é a única história que tem esse título. Ah, então eu vou, sem ler a sinopse, eu vou dar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a história, na verdade. Bem, é uma sociedade composta por lobos, que eles são evoluídos. Eles têm inteligência, sabem falar, porém, né, eles ainda andam de quatro patas. Mas também seria muito estranho ver um lobo por aí andando de duas patas. Não é mesmo, não é mesmo? Então, basicamente, tem uma família especial nesse universo todo, que é a família The Wolf. E o que tem de tão especial nessa família, eu conto para vocês agora. É, é nessa família, todos os machos têm uma marca de raio na lateral. E se vocês, por acaso, são fãs afos da Disney, vocês possivelmente já assistiram Bolt, não é mesmo? E então, eles são basicamente descendentes do Bolt. E entre todos esses lobos dessa família, tem o Jack, que é esse lobinho aqui que vocês estão vendo. Esse aqui, lindo, é lindo. Ah, então, ele é, digamos, é mais poderoso do que os outros lá. Ele tem um poder amar, que ele não consegue se sentir dentro da sua sociedade por ser diferente nesse quesito. Vocês estão entendendo? Ah, então, é, vai, tô indo desenrolando a história. E, por favor, galera, por favor, me ajudem a realizar um sonho aqui. Eu queria muito que essa história se tornasse série original Netflix. E o que vocês acham? Escrevam aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Como é que seria essa história sendo série original Netflix? Então, basicamente, tem, vejamos, tem seis capítulos. E, sim, todos os personagens dessa história são de minha propriedade intelectual. Na verdade, quase todos, não é mesmo? Por canto do Bolt. Mas, enfim, não tem problema, tanto problema assim. E eu espero de coração que vocês gostem dessa história, porque eu escrevo cada capítulo com muito carinho. E também, eu já escrevo pensando como seria se fosse animação. E é isso, galera. Eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo. Clique no joinha se tiverem gostado do vídeo. Escrevam um comentário, achando, achando, é, vocês dando a sua opinião do que acharam do vídeo. E ainda por cima da história, que é um bônus. Inscreva-se no canal. E é isso. Falou depois.